Olá, sou Viviane Simonetti, facilitadora do curso de cartonagem aqui na Selga, e eu quero apresentar para vocês a possibilidade que o curso oferece na confecção das peças em cartonagem. Temos aqui uma bolsa, que ela pode ser revestida tanto em tecido quanto em papel, é uma bolsa de mão com alça vazada. Temos uma caixa porta-retrato, muito solicitado para festa de 15 anos, de casamento, em que o aniversariante ou a noiva coloca a foto do casal, da aniversariante aqui, e a sequência das fotos do casamento dentro da caixa. Temos uma outra opção, que é uma caixa livro com divisória para colocar bijuteria, relógio ou bombom na entrega de uma lembrança também, de um aniversário ou casamento. Temos esse kit, que é uma bolsinha porta-óculos, também cartonagem, o porta-moedas e a carteira de documento, em que pode ser colocado cartões de crédito, aqui o porta-nota, aqui você pode colocar o talão de cheque dobrado, com uma perninha aqui para fora, e o porta-caneta. Esse visor pode ser colocado uma foto, sua ou de um filho, de uma pessoa querida, pode ser dado de presente, também esse kit, esse porta-joia, que nós chamamos de caixa porta-joia cestavado. Então, esse é o universo da cartonagem, são várias opções na cartonagem. E hoje eu vou apresentar para vocês uma caixa porta-joia com bandeja. Vocês agora anotem a lista de materiais utilizados para a confecção dessa peça. Para fazer a caixa porta-joia com bandeja, vocês vão precisar dos seguintes materiais. Kit caixa porta-joia com bandeja. 50 centímetros de tecido liso 100% algodão. 50 centímetros de tecido estampado, também 100% algodão. 1 metro de fita organza. Cola branca PVA para biscuit. Cola de silicone. 1 pincel de cerdas número 18. 1 rolinho de espuma. 1 fita crepe com suporte. Tesoura para picotar. Tesoura para tecido. Tesoura para papel. Uma régua de metal. Um fio de cabelo ou cantoneira. Uma lapiseira. Uma espátula de silicone. Um estilete. Uma base de corte. Um kit de régua para encadernação. Um borifador. E também um pano limpo. Vamos agora começar o passo a passo da peça caixa porta-joia com bandeja. Para a confecção da peça precisamos cortar os tecidos para cada pedaço da peça que nós vamos confeccionar. Começamos então com a base dela. Nós vamos passar cola na base. E vamos aderir o tecido. Estamos fazendo a parte interna da base. Porque a parte externa nós vamos utilizar o papel cartão. Vamos agora com a régua de encadernação acertar a bainha. Usamos uma lapiseira ou um lápis como preferir para que a bainha esteja toda por igual na hora da viragem da peça ter um bom acabamento. E como eu disse no início. Eu gosto agora de cortar com a tesoura de picotar. Que evita o desfiado tecido. O tecido não desfia. Terminando de refilar a peça para deixar a bainha toda por igual em 2 cm. Nós vamos utilizar então o fio de cabelo cantoneira para cortar as laterais da minha peça. Eu risco todos os cantos da peça. Essa ferramenta é utilizada para dar uma distância da quina da peça para o tecido de meio centímetro. Para na hora da viragem encaixar com perfeição e ter um bom acabamento. Então aqui eu já risquei. Eu vou cortar. Novamente utilizando o zig zag. Mas se quiser pode utilizar a tesoura reta. Não tem problema. Vamos agora para a parte menor. Virar a bainha. Parte menor. Fazemos uma linha de cola. Pegamos o pincel. Esticamos essa cola. Passamos um pouco aqui na quina. Para fechar. Com a espátula de silicone. De baixo para cima. Viramos a bainha. Apertamos aqui a quina. Para na hora quando virar essa parte. Maior. Poder casar. Novamente aqui. Outro lado. Se começamos pelo lado menor. Vamos fazer os dois lados menores. Se começamos pelo lado maior. Vamos fazer pelos dois lados maiores. Depende de cada um. Se não é regra. Tem que fazer pelo lado menor. Depois pelo lado maior. Temos aqui. A nossa base. Agora. Vamos para as laterais. Da caixa. Que nada mais é. O mesmo procedimento que fizemos. Na base. Aqui eu já colei. Já dei os dois centímetros. Volto com o fio de cabelo. Risco. Risco. Os quatro cantos. Com o lápis. E corto. Tanto com zigue-zague. Como com reta. Lembre-se. A tesoura de tecido. É só de tecido. A de papel. É só de papel. Para que a sua peça. Sua ferramenta. Tem uma vida útil. Maior. Senão você cega ela. Utilizando tecido com papel. Novamente. A cola. E o pincel. Espalhamos aqui. Esse procedimento. Nós vamos fazer. Toda a caixa. Dessa forma. Terminando a colagem. Das peças. Que é a caixa inferior. Nós vamos agora. Colar. Os lados. Para formar. A caixinha. Então aqui. Eu tenho a minha base. Com o pincel. Eu vou passar cola na beirada. Não precisa exagerar. Quem vai ser nossa amiga aqui. Vai ser a nossa fita crepe. Passamos cola. Juntamos. Um lado. Na base. Então. Lado vem por cima. Da base. Com a fita crepe. Eu vou dando. Sustentação. E agora. E agora. Entre elas. Tá? Feito isso. Nós vamos agora. Para outra parte. Passamos novamente. A cola na beirada. espalhamos. Com a outra parte por cima. Que é a outra lateral da caixa. Colamos. O primeiro lado. O meio. E. A outra. Ponta. Vamos intercalar a fita. Aqui. Essas fitas. Nós não vamos tirar da peça. Ela vai ficar. Porque ela vai ser coberta. Com o acabamento. Vamos agora. Para a lateral. Novamente. Passamos cola. Na beiradinha. E. A tampa. A tampa. Primeiro um lado. Depois o outro. Com a crepe. A gente vai prendendo. As laterais. Façam com capricho. Com cuidado. Com carinho. Para que sua peça. Saia perfeita. Saia bonita. Enquanto ela seca. Nós vamos para. Uma outra parte. Que compõe. Essa caixa. Corta joia. Que é a bandeja. Interna dela. Essa bandeja. Ela foi cortada. Diferente. Ela foi cortada. Corte vinco. Que é o corte vinco. Aqui é o corte. De toda a lateral. Da bandeja. Toda a extensão. Dela. E. Temos um vinco. Para que. As laterais. Da caixa. Dobre. E aí. A gente pula. Esse processo. De colar. Parede por parede. Lado por lado. Como ela vai colar. Assim. Ela vai virar assim. Nós vamos colar o tecido. Nessa par. Coloco no tecido. Sobre o tecido. Deixo. A espessura. De dois centímetros. De cada lado. Para a vira. Utilizamos a tesoura. Vamos passar a cola. Vamos esticar com o pincel. lateral. E vamos nivelar. Com o rolinho. Com o tecido na base de corte. Viramos a peça. No tecido. Apertamos. Esticamos. Bem. Com a espátula. Damos a finalização. Agora. Vamos cortar. Vamos cortar. A lateral. Marcamos assim. Com a tesoura. Cortamos o excesso. Agora nós vamos dar a bainha. Dessas quinas aqui. Com a régua. Posicionando a régua. Aqui. Nós vamos riscar. De dentro. Para fora. Agora. Novamente a régua. Encostando. Na lateral. De dentro. Para fora. Porém. Nós só vamos cortar. Essa partezinha aqui ó. Essa. E essa. Esta aqui. Nós vamos. Dar esse picote. Que essa parte. Vai virar para cá. E essa. Vai virar para cá. Feito todo o corte. Da lateral. Com a régua. De encardenação. Nós vamos para o fio de cabelo. O fio de cabelo. Nós vamos colocar aqui na quininha. Vamos riscar. Todas essas quinas aqui. Nós vamos cortar. Tá. Assim. Cortamos toda a lateral. Fizemos a quina. Com o fio de cabelo. Agora. Vamos passar a cola. E vamos virar. O tecido. Com a espátula. De fora para dentro. Sempre. Quina amassada. Sempre. Tá. Fazendo uma sujeirinha aqui ó. Para virar. A lateral. Essa lateral. Jogamos. Apertamos bem na quina. Lá dentro. Para poder virar. Bem. Para poder virar. Então. Já colamos todas as laterais. O tecido. Como essa aqui. Vamos agora. Para o fechamento. Do lado. Da bandeja. O processo é o mesmo. Passando cola. Na quina. Sempre. Uma sujeirinha aqui ó. De cola. Nas quinas. Certo. Com a fita crepe. A gente. Prende. Essa lateral. Segurando bem aqui. Forçando bem aqui. Para que fique firme. Tá. Novamente aqui ó. A cola. A peça se encaixa. Vamos. Para a nossa amiga fita crepe. A nossa bandeja. Interna. Quase. Pronta. Falta só. O acabamento. Então. Nós temos. A parte externa. A bandeja que vai entrar aqui. Vamos fazer a colagem. Dessas peças aqui. São quatro. Vamos pegar uma. Vamos passar cola. O processo sempre é o mesmo. Cola. Estica com o pincel. Envela com o rolinho. E aplica a peça sobre o tecido. Tecido. Veja que aqui tem uma parte redonda na peça. Essa parte redonda. A gente vai seguir ela. Cortando e deixando mais ou menos também. Dois centímetros. E como é curva. Nós vamos dar uns piques. Para deixar o tecido mais maleável. Na hora de dobrar. Vamos então. Para a cola. Cola. Espalhamos. Isso aqui é retinho. Podemos usar. A espátula. Apertamos aqui a quininha. Cada gomozinho desse cortado. A gente puxa. Para dentro. Tá? Nós temos quatro peças dessa. Para ser montada. Vai ficar na parte externa. Da nossa caixa. Do jeito que foi feito aqui. A gente vai fazer. As outras três. Tá? Mas temos que lembrar. Que. Uma vai ficar de frente para a outra. Então. A forração. Vai ser um pouquinho diferente. Na posição. Da peça. Essa aqui. Eu coloquei. Ela viradinha. Com a curva. Para a esquerda. Então. Ela vai ser. Prendida na peça. Assim. Essa. A curva. O tecido. Tem que ser colado. Para a direita. Tá? Depois de revestir. Nós vamos então. Agora. Dar acabamento. Dessas peças. Que são. De papel. Cartão. O que nós fazemos. Pegamos. A peça. Colocamos. No avesso. Do papel. Cartão. Riscamos. Com lápis. Com a tesoura. De papel. Cortamos. Esse molde. Que é o revestimento. Da peça. O que nós vamos fazer. A mesma coisa que fizemos com essa. Vamos revestir. Esta daqui. Tá? Todo esse passo a passo. Que fizemos. Para essas pecinhas. Nós vamos fazer. Na parte. Branca. Para não afetar. A cor do tecido. Vamos fazer. Vamos fazer. As outras três. Feito isso. Nós vamos colar. Cada parte dessa. Na sua outra. Metade. Tá? Vamos colar. Espalho aqui. E aqui. De dentro para fora. Na beiradinha. Eu vou sujando. O meu acabamento. De papel cartão. O que que eu faço? Junto igual um sanduíche. Boto por cima. Quem me ajuda aqui? A nossa fita crepe. Pode ser colocada assim. Como também vocês podem vir aqui ó. Colocar dessa forma ó. Aperta. Virando para fora. Pronto. Vamos fazer isso. Nas quatro partes. Tá? Nós vamos voltar agora. Para a bandejinha. Que fica na parte interna. Passamos a cola. Espalhamos com o pincel. E. Um rolinho de espuma. A gente faz. A gente nivela ele aqui. Então viramos a bandeja. No tecido. Feito isso. O que que nós vamos fazer? Passar a cola aqui. Nós não vamos colocar o fio de cabelo aqui. Vocês vão ver como é que vai ser. Pegamos o tubo de cola. Passamos cola aqui. E esticamos com o pincel. Dessa forma. Vira a ponta. Vira a ponta. E vamos cortar. E vamos cortar. O excesso dela. Vai ficar com este. Acabamento aqui. Agora nós vamos para. O acabamento dela. Que é feito. Com papel. Cartão. Nós vamos revestir esse papel cartão. Com o tecido. E vamos abraçar. Os lados. Da minha bandeja. Antes. Nós vamos pegar uma fita. Pode ser de gurgurão. Pode ser de organza. Pode ser de algodão. Pode ser da forma que vocês quiserem. Nós vamos medir aqui. Para a gente poder fazer a alcinha. Da bandeja. Para a gente poder puxar. Essa bandeja. De dentro da caixa. Tá? Então nós vamos pegar. A fita dobrada. E vamos cortar. Dois pedaços desse aqui ó. Vamos agora usar. A cola de silicone. Porque a cola branca. Na fita. Ela costuma manchar. E a silicone não. E prendemos ela no meio. Da caixa. Marcamos mais ou menos. O meio da caixa. E botamos um pouquinho de silicone. Aqui também. Para prender a fita. Antes do acabamento final. Tá? Pegamos um pouquinho. A fita crepe. Vamos agora para. O acabamento. Cada pedaço desse de papel cartão. Nós vamos passar a cola. E vamos cobrir. Com o tecido. Com o tecido. Com o tecido. Vamos ao mesmo tempo. E vou mostrar. Também vai. Depois de ver. Vamos lá. Eu vou mostrar. A cola branca. E vai. Dois. Vocês. 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 São. Você. Nós. Então, o acabamento menor no papel cartão, eu faço dessa forma, dobrando todas as laterais e colando. E o papel cartão maior, só a parte maior dele que eu viro pra dentro e a menor não. Revestindo todas as peças do acabamento da bandeja, olha só, a parte grande com a lateral sobrando, as partes maiores viradinha. Nós vamos, então, finalizar a nossa bandeja com o acabamento. Primeira parte grande, porque nós vamos abraçar a caixa com essa sobra aqui, ó, de tecido. Por isso que está sobrando esse tecidinho. Olha aqui a partezinha que sobrou. É a hora que ela vai abraçar a parte menor, pra dar uma sustentação também nas abas, nas laterais da caixa. Feito isso, nós vamos agora ocultar o abraço, que são essas partezinhas de sobra, com as nossas peças menores. Tá ok? Então, vamos passar a cola aqui, na lateral menor. Esconder esse abraçozinho aqui que nós fizemos. Não precisa tirar essa fita crepe, ela pode ficar. Vamos, então, esconder o nosso abraço com acabamento lateral inferior. Lembre-se de nivelar a parte superior primeiro, tá bom? A nossa bandeja já está quase pronta, né? Só tirar a fita crepe, que ela vai ficar bonita. Mas a ideia que eu queria passar pra vocês da bandeja, com o corte de vinco, é essa aqui. Toda revestida, por dentro, por fora. Nós vamos agora pra parte externa da nossa caixa, a bijuteria com bandeja. Vamos lá? Então, agora, essa sobra, a gente vai passar o pincel. Porque já está com cola, a gente só vai virar. Então, agora, essa sobra, a gente vai passar o pincel. Então, agora, a gente vai passar o pincel. Primeiro, nós vamos forrar a parte interna da tampa. Essa aqui é a tampa. Cola, tecido. Ok? Copy? Então, agora, a gente vai passar o pincel. Como que será colocado? Nós vamos colar essa lateral aqui e a tampa vem pra cá. A função dessa lateral é justamente da dobradura da tampa, do abrir e do fechar. Terminando nossa caixa, vamos agora para a fivela da caixa. É o fecho da nossa caixa. Esse fecho é um pouquinho diferente. Dessa vez, nós vamos utilizar essa parte do fio de cabelo também pra dar a distância da nossa bainha. Porque se vocês estão observando, isso aqui é estreito. Então, não pode ter uma bainha de dois centímetros, vai ultrapassar. Então, quanto menos a gente deixar pra poder morrer aqui em cima da peça. Não ultrapassar, tá? Essa parte interna, a gente vai dar um pique com o estilete, pra gente poder ter acesso na hora de cortar a parte interna. Como que a gente vai cortar essa parte interna? Eu vou dar um pique pra cá, pra dentro, ó. Vou dar outro pique na diagonal pras pequenas do meu quadrado. Aqui, ó. Tá? Se eu virar essa peça pra cá, ela vai sobrar. Então, já sei mais ou menos quanto vai sobrar. Eu tiro o excesso dela. Passa o cola. A própria cola que sobrou um pouquinho aqui no pincel já é o suficiente. E... Dou um apertãozinho aqui nas quinas. E viro. Feita a cobertura do papel cinza, do papelão cinza, que é a fivela, nós vamos para o acabamento interno dele. O acabamento é feito com o papelão, é... Cartão, com papel cartão, duplex. Passamos cola, fazemos praticamente o que fizemos aqui. O que que é essa fivela na nossa caixa? Ela vai ficar nessa posição aqui, ó. Assim. Na sua tampa. Porém, o que que vai acontecer? Uma parte dela vai ser colada da metade pra cá, da tampa, ficando assim. Tá? Nós vamos passar cola aqui embaixo. Vamos colar aqui. Então, eu vou só botar a fita crepe, porque não tem tempo ainda de colagem dela. Pra vocês terem uma noção de como vai ficar. A outra parte, que é aqui, vai ficar onde? Aqui, desse lado de cá. Então, nós vamos colar a metade pra cá. Tá? Quando ela for fechar, ela se encaixa na outra e fecha. Aqui não tá fechando, justamente por causa das fitas crepes. Mas a ideia é essa, ela virar o fecho da caixa. Lembra das quatro partes redondinhas que nós fizemos? Essas quatro partes aqui, redondinhas? Toda a parte vai ser encaixada aqui, ó. Cada lado dela. Aqui, assim. Feito isso, nós vamos agora fazer a furação dessa peça. Pra gente passar a fita, porque a ideia é que se pareça com um corcelêzinho. Ok? Então, pra fazer os furos, nós vamos usar essa peça aqui, que ela serve tanto para fazer o furo, quanto para prender ilhóis e rebite. O nome dessa peça é copdial. Fizemos as quatro partes, a furação das quatro partes. Agora, nós vamos para a colocação da fita. Passamos esses dois lados. Agora, vamos passar aqui por cima. pra este lado aqui. Vem por baixo. Estica pra poder dar a distância. Como tá por baixo, aqui nesse ponto aqui, nesse furo, a gente vem por baixo. Coloca a fita, puxa. Essa ponta passa por cima. e por baixo, finaliza aqui. Juntamos as duas peças. Seguramos. E damos o laço. ao finalizar, a gente, então, volta pra cá, pra colagem. Tá? Não vou colar agora, porque essa peça ainda está em fase de secagem. Ajeitamos o laço. Puxamos um pouco, se há necessidade de puxar a fita, pra ficar bem certinho. Ó. Tá? Voltamos o laço novamente. Se achar que é muito, é só cortar a fita e fazer um laço menor. A ideia é essa. este é um lado. O outro lado se repete igual. Tá? Aqui. Ok? A fivela, ela vai ficar assim. Que é o fechamento da tampa. Certo? E a bandeja interna da caixa. Pronto. A minha proposta de hoje, de cartonagem, de peça de cartonagem, é essa caixa com a bandeja interna. E eu vou mostrar ela, que eu trouxe uma outra, pra vocês verem ela pronta. Aqui, ela está ainda em estágio de colagem. Então, vou mostrar pra vocês como ela ficará depois da retirada das fitas crepes e depois dela colada. a parte da tampa com o fecho. Vocês estão vendo aqui o nosso fecho. Ó. A bandeja que vai pra parte interna. Fecha. Essa é a nossa proposta de hoje da nossa caixa. Porta bijuteria, porta joia, com bandeja. Quero informar pra vocês que eu estou aqui às quartas-feiras, das 18h30 às 21h, ao sábado, de 10h ao meio-dia, dando aula de cartonagem pra vocês, facilitando o aprendizado, o curso de cartonagem pra vocês. de cartonagem para vocês. Amém.